Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo a tabela atualizada do Brasileirão após 9 jogos da 12ª rodada e no final do vídeo o jogo que está faltando. Palmeiras 0, Botafogo 1, Grêmio 5, Coritiba 1, América Mineiro 1, Internacional 2, Santos 2, Flamengo 3, Bragantino 2, Goiás 0. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Agora como ficou a tabela depois dos jogos. Primeiro lugar, Botafogo 30 pontos, 12 jogos. Segundo lugar, Grêmio 23 pontos, 12 jogos. Terceiro lugar, Flamengo 22 pontos, 12 jogos. Quarto lugar, Palmeiras 22 pontos, 12 jogos. Quinto lugar, Fluminense 21 pontos, 12 jogos. Sexto lugar, Internacional 20 pontos, 12 jogos. Sétimo lugar, Bragantino 20 pontos, 12 jogos. Oitavo lugar, Fortaleza 20 pontos, 12 jogos. Nono lugar, Atlético Paranaense 19 pontos, 12 jogos. Décimo lugar, Atlético Mineiro 19 pontos, 12 jogos. Décimo primeiro, São Paulo 18 pontos, 12 jogos. Décimo segundo, Cruzeiro 17 pontos, 12 jogos. Décimo terceiro, Santos 13 pontos, 12 jogos. Décimo quarto, Bahia 12 pontos, 12 jogos. Décimo quinto, Corinthians 12 pontos, 12 jogos. Décimo sexto, Cuiabá 12 pontos, 11 jogos. Décimo sétimo, Goiás 11 pontos, 12 jogos. Décimo oitavo, América Mineiro 8 pontos, 12 jogos. Décimo nono, Vasco da Gama 6 pontos, 11 jogos. E o vigésimo, Coritiba 4 pontos, 12 jogos. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Agora o jogo que falta para completar a 12ª rodada. Vasco da Gama e Cuiabá dia 26 de junho, às 21 horas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada. E compartilhe com seus amigos e familiares.